Eu vou fazer um roçado de verdade É aí Eu vou fazer macarrão e arroz Eu vou fazer macarrão e arroz aqui Só leia de angico aqui Eu leio pra minha avó Eita vovó Ela tem uma avózinha Vai levar hoje ainda Aqui é pouco pra fazer o café Tá vendo? E aqui antigamente é amarrado Sim, pô, agora é no saco aí É Bota nova Aí eu botando um palo dentro do saco Aí tu faz o que? Bota só em um ou no outro? Não, eu boto em dois sacos Aí o outro palo por cima, é? Aí sabe, hein? Aí sabe fazer o serviço Se quiser, fazer direitinho, senão foda Aí mais ali eu boto dentro do saco Aí pega lá Que lugar é isso aqui mesmo? A minha avó Aqui é o... É, meu Deus Eu chamo a viúva A viúva O dono é o Eugênio É aquele Eugênio que tinha... Que tinha uma avó, não, né? Não, não, é o que tem... Acho que tem um... Acho que é um Jaiú E o modelo que tinha galinha